Que tal um balanço das metas literárias para 2022? Meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma avaliação das metas que eu criei para mim para cumprir agora em 2022, porque afinal de contas faltam sete meses para o ano acabar e a gente tem que repensar algumas dessas metas. Então acho que é um bom momento de fazer esse balanço e queria compartilhar com vocês o que eu já cumpri e o que está faltando ainda. Eu já comentei com vocês, eu sou meio virginiana com relação às minhas leituras, então eu gosto de deixar tudo bem definidinho, não que isso me impeça de mudar livros ao longo do ano, não tem problema nenhum em relação a isso, mas eu gosto de deixar as minhas metas bem definidas. No início do ano eu pensei em quatro grandes linhas de metas para esse ano. Então a primeira delas eram séries que eu queria finalizar em 2022, então tem algumas séries que ficaram paradas por motivos diversos e eu quero muito finalizá-las. A outra linha são os 12 livros que eu escolhi para ler em 2022. Também tem uma outra que é de desencalhar livros, então às vezes a gente vê tantos lançamentos e o olho brilha tanto por eles que alguns livros mais antigos vão ficando parados, então a gente criou um projeto que é o Deu a Louca nos Encalhados 3, estamos no terceiro ano, e finalmente o 50 antes dos 50. Claro que quando a gente propõe essas metas, eventualmente alguns dos livros embaralham aí entre essas linhas todas, mas é para dar um fôlego maior, porque também eu não daria conta se fosse cumprir livros diferentes para cada uma dessas linhas, e aí poderia de fato deixar de ser divertido. Então vamos conferir como é que eu ando aí nas minhas metas? Em relação às séries que eu queria finalizar em 2022, eu peguei oito séries com 12 livros no total, e eu tinha pensado em ler um livro por mês. Por enquanto eu consegui finalizar apenas três séries, e a primeira delas eu considero uma série, porque a trilogia do Povo do Ar eu encerrei no ano passado, mas depois veio o lançamento de Como o Rei de Eufame Aprendeu a Odiar Histórias, da Holly Black, uma autora que eu adoro, nessa publicação que eu já elogiei bastante, da Galera Record, e eu considero ele como fazendo parte dessa série. Então é a primeira série que eu finalizei, fiz a leitura em janeiro, adorei, foi muito gostoso revisitar esse mundo de Eufame, revisitar o Cardan, a Jude, então primeira série finalizada no ano. Também finalizei a série Academia de Vampiros, eu comprei um box que vem com todos os e-books, porque as capas dos livros físicos antigas, elas são muito feias. A editora está relançando capas novas, mas eu achei uma capa tão simplória, não fiquei com vontade de ter ela na estante, não. Acho que merecia uma capa um pouco mais elaborada, mais cuidada, enfim. Por enquanto não tenho vontade de ter esses livros físicos, mesmo porque o personagem que eu mais me efeiçoei, ele está numa série derivada, que é Bloodlines, que eu ainda pretendo começar esse ano. Mas, de qualquer maneira, série vencida. E a terceira que eu tinha me proposto para finalizar esse ano é a de Um Tom Mais Escuro de Magia, então fiz a leitura de Uma Conjuração de Luz, da Victoria Schwab, publicada pela Record. Adorei esse encerramento, foi um encerramento, assim, frenético, agridoce, com muitas coisas acontecendo, e com muitas possibilidades de ampliar esse mundo. Então não duvido nada, em algum momento, que a autora venha com outros livros para esse universo. Inclusive, parece que ela já anunciou aí a intenção de trazer um livro de um dos personagens dessa trilogia. Fato é que foi mais uma trilogia completada esse ano. O que está faltando de série para eu ler? Falta ler Trono Destruído, que é o último livro da série de A Rainha Vermelha. Falta ler Mistborn 3, que é o terceiro livro da trilogia da primeira era de Mistborn. Falta ler três livros da série de Três Coroas Negras, mas eu já coloquei aí nos próximos meses. Também coloquei Corte de Gelo e Estrelas. Esse livro, eu estou empurrando ele de uma forma, em algum momento eu preciso ler. E eu também coloquei a finalização de Estilhássamo. E esse eu acho pouquíssimo provável que eu finalize, porque saíram alguns livros de contos, e ela acabou ficando maior do que eu estava planejando. Quero ler com calma, eventualmente até fazer uma releitura dos primeiros livros, porque eu gosto muito dessa história. É o que tem aí para finalizar de séries. Também me propus 12 livros para 2022. Esse também eu estou bem atrasada. Eu tinha colocado uma Conjuração de Luz, então esse daqui foi o oitavo livro que eu tinha me proposto para ler esse ano, já está lido. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, também está na minha lista de 12 para 2022, e eu já fiz essa leitura. Um livro raipado, nacional, com a nossa história, e que vai ter adaptação. Acho que é um livro que merecia ser lido por todo brasileiro. E o terceiro livro que eu coloquei nessa minha lista, de 12 para 2022, foi Dormir em um Mar de Estrelas, do Christopher Paulini, publicado pela Roco. Essa minha edição eu recebi em parceria com o blog Coisas de Mineira, então a resenha sai em breve lá no blog. E é uma ficção científica. Foi meu primeiro contato com o autor. Não foi das melhores ficções científicas que eu já li, achei um pouco lento em alguns momentos, mas ele tem uma imaginação e uma maneira de amarrar toda a parte de ciência que ele cria para esse mundo, que é impressionante. Então, dos 12 livros que eu me propus para ler, só li três. Eu ainda preciso ler Admirável Mundo Novo, A Curva do Sonho, Maus, Battle Royale, Mistborn 3, O Sol é para Todos, O Messias de Duna, Vita Nostra, Outlander 3, e Fúria Vermelha, que eu coloquei como um livro extra, já estou fazendo a leitura dele. Em relação ao projeto de Deu a Louca nos Encalhados 3, nós estamos no terceiro ano, definimos aí 24 tópicos que poderiam ser abordados, no total seriam 12 livros, e eu fiz todo o meu planejamento do ano. O primeiro livro que eu coloquei para o mês de janeiro foi Lendário, o segundo livro da trilogia de Caraval, infelizmente a editora não trouxe o terceiro livro, mas recentemente a Gutenberg anunciou que vai trazer essa trilogia também. E eu acho que vai ser bacana, porque é uma história tão diferente. O primeiro livro, Caraval, é muito bom, mas Lendário amplia tanto esse mundo, e fica tão mais incrível, que eu acho que vale muito a pena quem leu primeiro, ou quem tem curiosidade, gosta de fantasia jovem, é um mundo, assim, de circo, de magia, que é muito gostoso de ler. E nós tivemos recentemente o lançamento de Era Uma Vez Um Coração Partido, que traz um personagem que aparece em Lendário. Fato é que eu desencalhei Lendário, estava parado aqui há muito tempo. Eu coloquei no tópico de livro publicado entre 2018 e 2020, que faz parte de uma trilogia. Em fevereiro eu fiz a leitura de O Trono das Sombras, o terceiro livro de uma trilogia, que depois eu descobri que, na verdade, são cinco ou seis livros, mas os outros não foram publicados no Brasil. Mas finalizei a trilogia e desencalhei um livro também. E eu coloquei também no mês de fevereiro um item extra, que era um livro com o número na capa, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Até então não li nenhum livro do autor. Peguei esse porque era o menorzinho, queria conhecer a escrita dele. Eu acho impressionante como ele conseguiu construir uma trama, assim, numa época em que as notícias, elas demoravam tanto pra chegar. E ele construiu essa Volta ao Mundo de uma forma tão exata, que muita gente reproduziu esse mesmo caminho muito tempo depois. Gostei muito da história, quero ler outras histórias do autor. E aí já desencalhei um livro que estava há um tempo aqui. Eu também fiz a leitura de A Quinta Estação, usando como item um personagem LGBTQIA+. Essa é uma trilogia, inclusive já finalizei a trilogia, já comentei bastante dela, fiquei encantada com essa história. A N.K. James se escreve de uma forma tão fluida, ela trata de temas tão fortes na sua história, então não é só uma história de fantasia. Tem muita coisa ali que ela usa pra dar umas cutucadas na gente. No mês de março, eu desencalhei Os Imortalistas, da Chloe Benjamin. Essa é uma história muito diferente. Eu confesso que eu comprei pela capa e pela indicação da Tamires, lá do Resenhando os Sonhos. Talvez esperasse uma história de magia, ela não tem nada disso, ela vai falar muito mais sobre escolhas, sobre as consequências das nossas escolhas, sobre livre-arbítrio, enfim, eu adorei. Eu entendo quando ela fala que esse livro deveria ser mais panfletado, as pessoas falam muito pouco dela. Ela traz aí uma pegada histórica muito interessante, alguns temas foram bacanas de serem discutidos. Então, desencalhei o livro e me encantei por uma história ao mesmo tempo. E para o mês de abril, eu tinha colocado também o Torto Arado como um livro hypado no ano anterior de um autor nacional. Já fiz a leitura dele, então, menos um pra desencalhar. Falta desencalhar Star Wars, que eu estou lendo nesse momento. Então, uma delícia de ler aquela edição da Dark Side. E também comecei a leitura de As Meninas, que é um livro lançado no ano do meu nascimento. Preciso ler mais alguns outros. Battle Royale, Os Cem Mil Reinos, que eu já coloquei para o mês que vem, Memórias Póssimas de Brás Cubas, Fundação, AHQ Maus, O Voo da Libélula, que é um suspense, um thriller, que eu estou bem curiosa para ler. Mistborn 3, coloquei ele aqui de novo. Quer dizer, eu vou finalizar a primeira era de Mistborn esse ano de qualquer maneira. O Sol é para Todos, uma edição belíssima que eu ganhei de presente e que eu preciso ler, ainda não conheço essa história. Ensaio sobre a Cegueira e Filhos de Sangue e Outras Histórias, a princípio, foram os livros que eu coloquei. Mas lembrando que, eventualmente, eu posso mudar esses livros. Não tem problema nenhum. A questão é que eu, mais ou menos, distribuí ao longo do ano para que eu não fique muito perdida. E, em relação ao projeto 50 Antes dos 50, eu comecei esse projeto no ano passado. No ano passado, eu deixei a vida me levar. Então, eu li pouquíssimos livros. Aí, eu resolvi pegar os livros restantes, dividir entre esse ano e ano que vem para conseguir finalizar sem grandes problemas. Então, eu tenho um ano e meio aí para finalizar todos eles. Mas está bem apertado. Eu dividi o projeto entre livros clássicos, de distopia, romance, suspense, ficção científica, fantasia e livros nacionais. Dentro de clássicos, esse ano, por enquanto, eu só li A Volta ao Mundo em 80 dias. E pretendo ainda ler Emma e Jane Eyre. De distopia, eu já li A Revolução dos Bichos. Já falei, inclusive, dele recentemente aqui no canal. Espero que um dia a gente não precise mais. Mas, por enquanto, ainda é necessária. A Quinta Estação também está no projeto 50 Antes dos 50. Então, eu já fiz a leitura de toda a trilogia. Os Imortalistas também está no projeto 50 Antes dos 50. E Torto Arado também está no projeto 50 Antes dos 50. Vê que a gente vai adaptando aí os livros para todas as metas, maratonas. Assim que a gente vai conseguindo levar tudo com leveza e com diversão. Eu ainda pretendo ler esse ano O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Memórias Póstumas de Brascubas, do Machado de Assis. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Estou lendo As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Também pretendo ler A Curva do Sonho, da Ursula Calegã. Admirável Mundo Novo, do Aldox Ruxley. Coloquei já na meta do mês de junho. Fundação, do Isaac Asimov. E estou lendo Star Wars. Pretendo ler O Vôo da Libélula, que é um suspense, do Michel Bussi. Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. O Sol é para Todos, da Harper Lee. O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Bero Royale, do Cochum Takami. Emma, da Jane Austen. E Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Ou seja, tem muito livro para sete meses. Enfim, foi isso. Eu só queria compartilhar com vocês como estavam ainda as minhas metas. Muita coisa ainda para cumprir. Mas eu acho que vai dar tempo. Não tem muito problema, não. Na semana que vem, eu já venho com a minha tibiar para as leituras do mês de junho. Alguns desses livros estarão lá também. E agora vamos conversar. Gosta de montar essas metas? Já leu algum desses livros? Me recomenda alguns desses que eu já mencionei aqui para que eu coloque antes na fila? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou te pedir a gentileza para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar. para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scooby lá no Twitter, também no canal no Telegram. E vou deixar o link de compra para todos esses livros daqui lá da Amazon, se você puder utilizar o meu link. Eu vou te agradecer bastante. Te agradeço a companhia, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho